E aí O que é isso? E... Puta, isto bugou. Isto ainda está a pensar... É como se nós tivéssemos... Estás a entrar? Não, tenho Ué, mas não entra. Pois, não entra. É porque o jogo está a assumir que nós ainda estamos dentro da gruta. Tu cá fora nem sequer vês nenhum waypoint. Olha lá, vê lá se vês algum. Não vês nenhum. Porque... Vês os waypoints? Pois, tenho aqui Ué. Ué? Não faz nada. Estou a dizer uns way... waypoint. Sabe do que é que são waypoints? Ah, da casa? De tudo. Das grutas. Isto está a assumir como se a gente estivesse fora. Estão engajados, mesmo à tua frente. Esta porra bugou, puto. Temos de entrar outra vez dentro da gruta. Sem entrar. Para depois fazer a saída. Fogo. Estou cagando-nos isso, puto. Estes bichos gritaram nos ouvidos, Jesus. Eu não ouviço nada, mas pronto. Como é que a gente vai conseguir sair daqui? Isto foi um bug? A gente saltou das rochas? Estou cagando-nos. Andam. Vem comigo. Isto lava o mapa. Estou chito de fome. Então, aparecem-me aqui a árvores e desaparecem. Não estou-me a desaparecer a árvores também. Estou cagando-nos. Aliás, todos os barulhos que estou a fazer aqui em cima. Os saltos e tal. É como se estivesse dentro da gruta. Ai meu Deus. Oh puto, olha. Eu acho que o jogo esquece. É para esquecer. Ah sério? Como é que tu vais gravar o jogo? Não vais? Espera aí, vamos descobrir uma maneira. Tenta fazer aqui uma barraquinha. Faz aí uma barraquinha. Uma barraquinha? Para a gente gravar o jogo. Não é para passar, é só para gravar. Ah porra, não é isto. Graças. Queres que eu faça? Está aqui. Passa, primeiro, deixa eu gravar primeiro. Vamos passar a noite, a ver. Vá lá. Ah, acho que não deu em nada. Continua sem waypoints. Vamos tentar sair do jogo e entrar. Queres ir ali à vila? Eu consigo descobrir a vila e entrar no turno outra vez. Ah é? Então bora lá. É. É. O problema é... Não tenho a certeza se tu vais conseguir... Usar a corda. Para descer. Saltas. Ah f***. Ah f*** morres. Vamos lá experimentar. Ok, sim. Ah, as arras desaparecem todas. Ah, estamos aparecendo. Na boca. D Carolyn. Descate. Inscreta. Umуш . Tanto há outraowski. Ah. Tanto há uma powers. Eu disse a gente agora a subir, será que desbuga? Desculpa Vai lá ver Desbugou Pronto, mas vamos voltar Olha, anda já aqui pela direita, antes de ir pela esquerda Tem um sítio por ai Eu disse Deixa-me aqui só por o pano Para de bater nesses corpos Isto não tem nada aqui Só tem que ir mal Não, tem qualquer coisa para descobrir Não ouviste o barulhinho? Já vi Era só isto? É Olha, mas apanhou-se o buze Nhaaaah Onde é que foste? Já, continuei para baixo Para o sitio que nós já tivemos Nossa Estás a cascar Estás a cascar todos Ok, estou... Estou aqui onde seja onde tive de paz, acho que é Os caminhos Bora agora escolher para o outro lado É por aqui É por aqui Por aqui Por aqui nunca viemos É uns tiques Tava mesmo à espera disso O que é? O que é? É uma mesa cheia de sangue É o talho Tem uma coisa... Olha, tem um desenho Ah, lá veio perder a... É o super-homem Iron Man Olha, apanhei outra coisa Olha, apanhei outra coisa Olha, apanhei outra cabeça do boneco O brinquedo E estou a montar o brinquedo, puto Dá para montar? Aí depois está, está a montar Será que isto é do time? Apanhaste outra coisa? Puta, tem aqui uma subida Puta Puta, apanhei o tecido Também tem uma continuação por aqui Também tem uma continuação por aqui Espera Ah, esta aqui foi... É a ligação dos túneis que a gente estava Ah é? Então volta para trás Tem aqui um caminho Mas tem aqui outro Tem aqui mais caminho Sim, mas anda para aqui Deixa eu levar aqui o mapa É, faz ligação Já que aqui é diferente Já que aqui é diferente Depois a gente vai no final Oi, tem bicho aqui, puto Tem bicho aqui Tem, tem Espera aí deixa-me ligar Deixa-me pôr aqui este Mais do que um Mais do que um Mais do que um Olha que onde estão Olha que onde estão Olha aí Ah oh, boa Boa São dos grandes Boa, 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 boa Espera Estão os dois a arder Está morto Bem Bem moleque Não Sou Bem moleque Olha eu vou fazer aqui uma Uma campeonato que eu estou cheio de fome Como os chocolate, p*** Deves ter uns chocolate cheios Estou cheio de comida Oh, por amor da santa, puta a sério. Tu estás sempre a apanhar os chocolates, porquê que não os usas? Spoil. 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 Tu come os chocolates. É que assim gastas os recursos. Gastas os tics. Bora. Tem um caminho ali para a esquerda. Quis colorar isto. Esta zona é boa da ampla. Estão mandando. Tem um corpo em baixo, dentro de água. Não sei se ele está vivo. Acho que é um passageiro, puta. Onde? Dentro de água. Olha aí, em baixo. Onde tu estás? Não sei o que porro é esta. Não, é um... É daqueles seguradores. Malas. Não, não. Estes tics. Tem alguma coisa de jeito... É, e são almofadas do avião. Não, não tem nada de jeito. Sobra. O que é que, não tem nada de jeito. O que é que está? Que é que está... O que é que é que é que estou de volta. Um lugar de acordo. Acorda Tem aqui uma cena para ir para baixo, olha E para cima também, já viste? Ou foi onde a gente veio? Não, este é outro caminho Onde a gente veio foi aqui Foi daqui Estou a queimar Tu queimas de sempre Anda a ver o caminho superior então Olha uma K7, boa Temos nova musica Nova musica Olha Olha, estou cá em cima Olha, tem caminho por aqui Olha Senhora Tem treta lá em cima Tem malas A mala Está a vir um buzz cá para baixo, a rolar Um que? Um buzz Um buzz Um buzz Um buzz Sim, a bebida da alcal Ah Estava a colar sozinho E estes chão é que são perturbadores Tem malas Vai Estão Então Bateeste-me Opa Estes doido O que é este povo? Olha as cadeiras do avião Não estou a perceber De onde é que isto vem? O que ele está a fazer aí? Será que isto é para arrebentar aqui alguma coisa? Não sei Está esquisito Quando estas pedras estão juntas Estou a ver aqui nenhuma passagem Mas já da outra vez este som? Sim É porque estava aí qualquer coisa Tenta, manda para aí um dinamite Para o simpão não Manda lá Não Uuuui Não, não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena, tinha arrebentado Não, não, não é, não é Não gastes É estranho mas Não é passagem Ih, que barulho tão estranho É É Nossa senhora Mas é Quando Quando estas luzes estão assim Isto demonstra caminhos E como está aí Também está aí um Em cima da água Que é para mostrar cá um caminho Olha bem assim para as paredes Pá A gente pode voltar lá sim Mas tentar ver melhor Já estive lá em cima mesmo Sem duvida que é estranho Salta bicha Yah put Isto aqui Put Vamos Por que é isso aqui vai todo O que é que eu não estou? O que é que eu não estou? Isto é bueda estranha Por que é que eu não estou? É que eu não estou? Lanterna Quero o arco Ih, e lá aconteceu O que é? O que? O que é? O que é? Com medo de arrebentar Entra Puta havia um... Isto foi a fogueira, foi onde a gente esteve Melhor havia a fogueira em baixo Porquê que eu tenho um arco? Só te digo uma coisa, este sítio tem uma confusão pegada Mas aqui está a mostrar que tem outra cena Se vires o mapa Parece que ali tem o... Estás a ver o mapa? Não Não, não podes ver Posso ver Sim Estás a ver que parece ser um laguinho Mais acima de ti Sim Tem uma coisa preta, tipo um circulozinho Parece que isto é uma entrada Isto tem de onde? Mas é para ir para ai, isto é um caminho ai Pá puta então anda lá a tentar Puta mas eu não tenho o Rebreeder meu Temos que achar o Rebreeder Então mas é que o Rebreeder? Estás a ver Pois, estou do lado de lá em baixo, não tens luz, não tens nada Fica... Panico total Então mas, não estou a perceber, esse olhinho é a água? Puta, isto é um caminho Para ai Onde tu estavas Aqui não é, aqui não há nada Já viemos aqui Bora mas é para atrasar e descobrir o resto dos outros caminhos Bora Ah, dentro da água é onde está o olho, é isso Sim Era esse olho, eu estava a ver um outro olho Que é mais em cima Eu pensava que estavas a falar, do olho lá em cima agora Tem tipo um... Um mapa? Uhum Sim, é esse que eu estou a falar mas isso deve ter outro caminho ai também Oh, esta porcaria poderia bem ter... Eu posso estar com a buçava também na mão, não posso? De onde é que a gente viemos? Viemos... daqui Norte Norte seria para aqui Isto é uma confusão Bem, bora lá para aqui os caminhos todos Ai, acho que cai uma corda, não é? Para subir Ou não? Ah Acho que sim Não sei Não sei Não sei Não sei Peloquinhos partidas Aquilo não levar aladı Ou não Ai não Dá para olhar Não sei Ta mais Então vamos passar aqui Ah oh, cuidado puto. Tem ali aquelas cenas. Estas cenas daqui. Parta isso. Tem bicho aqui, de certeza. Tem uma corda ali. Umas mantas. Espera, deixa pôr luz. Nossa senhora, espera aí. Está ali aquel bicho. Espera, espera. Então aonde? Qual bicho? O tentáculos. Onde é que tu o viste? Espera, não dispara já. Espera. É para ter uma erdeira outra vez, bicha. É para ter uma erdeira outra vez, bicha. É para, porra, até me babei todo. É, sério. É, não é burra. A gacha é mesmo burra. Espera lá, puto. Espera aí, se é para andar de arco eu também vou ao mesmo tempo. Espera. Tens de ser tático. Tens de ser tático. Tens de ser tático. Ele aqui, ele aqui. Opa, pode arder. Eu não estou a ver. Mas estou a mandar setas. Está arder o bicho. Não vejo nada. Está arder o bicho. Estar. Muau, Muau. Morreu, morreu. Minha Nossa Senhora. Me dei a mão. Oi bebês. Nossa. Parece uma feira de galinhas. Uma feira de galinhas? Sim meu. Foste de uma feira. Puta, ela ainda está viva. Olha porque estás a trapechar. Ela já nem me aparece para mim. Já apareceu ainda. Estás a trapechar. Ih, tanto bebé. Olha. Fazer churrasco bebês. Galinhas. Vá quieta bichas. Estão-me a vir. Estão-me a vir. Estão-me a vir. Pega-me de fogo outra vez. Sério, estás a gozar comigo. Vá cheirinho. Ai meu deus. Oi que é isto? Pô tu, a bicha está a saltar para cima. Ó puto. Está-se a empurrar a bicha. O que é? Bora Tem um movimento Tem uma corda A corda é mocida oh É só os rascos Pois é Apareceu uma coisa na new list É a mim também Olha O mapa diz que tem uma Uma caverna O que é? Acho que é isso Dá para pegar a caverna Tem um movimento Circuitos Estás a cagar circuitos Olha isso dá para reventar Olha isto dá É outra K7 Mas não diz que dá Não dá Não aparece informação Estarias a dizer mal ou não Não é taxi é exit Deixa-me mandar um dinamite Onde é que eles estão? Presa o meu Onde é que estão os dinamites? Embaixo Desvia-te Oh até não acendi Não é boa Não 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 Gosta meu O que é que diz o mapa? O mapa O mapa está-me a mostrar uma coisa a brilhar Tipo uma gruta Umas setas Mostra tipo as seguidas De ver De ver Ya Mas é aí no meio É na sala do meio A gente vai sair e procuramos outra gruta Estes Não Não O que ele está-te a dizer é que quem está bem em cima Pode encontrar uma gruta aí em baixo Pronto é isso Só pode Não Não há mais nada aqui Eu não sei se há mais Viste o outro O outro tinha para dar caminhos Uns 3 ou 4 caminhos A primeira gruta Onde? Já não Vem para trás Logo ao principio da gruta Que nós tivemos Então Bora lá O problema é que eu não me lembro agora Como é que é o caminho A gente já passamos tantos É Isto é meio confuso Por isso mais vale subirmos agora Ya Vermos onde a gente estamos E isso foi preciso Voltamos depois ao principio da gruta Ah Mas eu acho que a gente já viu Tudo Não? Ah não A gente foi para a esquerda Se fosse para a direita havia mais Estou-te a apanhar Medshift Estou-te a apanhar Mas eu não tenho Estamina Estou-te a cheirar o coxis Estou-te a cheirar o coxis Olha Estás a ver No mapa aparece outro mapa Já não aparece o da gruta Ah Pronto Então era a dizer que era a saída Estás a perceber Então é fixe Que o mapa vai desenhando coisas Mesmo que tu não as vejas Normalmente Agora aparece Passar Diz Deve aparecer aqui No mercado tens aqui uma Uma gruta Uh oh Ok Não aparece Não Aparece Aparece o olho Aparece o olho Aparece o olho? Vai mais para casa?